Vida sinistra Pessoa que vários baratos, uns bagulho cabuloso O clima tá tenso, sinistro, tá nebuloso Aqui é periferia, quebrada de noite é só maldade Sempre barulho de tiro, comentário mais tarde Um que trocou com os bota ou que levou sapeco Cotidiano é louco, truta, é desse jeito Perdi vários parceiros, na guerra é embaçado No barracão lá embaixo, vi vários manufinado Mas aí fazer o que? É o destino do crime, é morte ou cadeia Futuro não existe, o vento sopra na janela Traz vários pensamentos Olho pra quebrada, é só versos violentos Pensamentos verídicos, nunca se acaba O que seus olhos veem quando olham pra quebrada Você vê paz, vê esperança e alegria Mas eu só vejo guerra, destruição e agonia Pensamentos verídicos, nunca se acaba O que seus olhos veem quando olham pra quebrada Você vê paz, vê esperança e alegria Mas eu só vejo guerra, destruição e agonia Vejo várias fitas, vejo pessoas sem emprego Vejo o filho com fome e o pai caindo de bêbado Criança se prostituindo no meio da esquina Umas fumando pedra, outras com cocaína Vejo, vejo polícia batendo em trabalhador Vi o moleque que apanhou na cara Hoje, virou terror e o parceiro que ele mesmo se matou O cão falou no seu ouvido e o gatilho ele puxou Escuta e se assombra com a realidade Estudante assassinado dentro da universidade Filho psicopata, mata o próprio pai Noiado, mata o outro por causa de 10 reais Ai, cadê a paz? E a esperança? Me diz onde encontrar que eu quero sair dessa maçança E o parceiro me diz O que você acha? O que seus olhos veem quando olham pra quebrada? Pensamentos verídicos, nunca se acaba O que seus olhos veem quando olham pra quebrada? Você vê paz, vê esperança e alegria Mas eu só vejo guerra, destruição e agonia Pensamentos verídicos, nunca se acaba O que seus olhos veem quando olham pra quebrada? Você vê paz, vê esperança e alegria Mas eu só vejo guerra, destruição e agonia Agonia